Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do canal. E dessa vez eu trago pra vocês uma receita típica portuguesa, que é o salame de chocolate. Na verdade, eu gosto bastante do salame de chocolate tradicional, lá de Portugal, que é cheio de açúcar, e resolvi fazer uma versão low-carb. Então, eu tava testando pra ver se ficava boa, e por sorte eu tava gravando, e ela deu muito certo. Quer dizer, parece que deu muito certo, né? Olha só, ela ficou realmente com uma cara de salame, só que ao invés de gordura, aqui são oleaginosas, e aqui ao invés de carne, é chocolate. Realmente ficou com uma cara ótima, e a gente já vai ver como é que se faz, e depois eu vou degustar ao vivo pra vocês. Então, se vocês gostaram da ideia, se você gosta de Portugal, se você gosta do Sr. Tanquinho, então deixe o seu like, se inscreve no canal, e vamos pra receita! Então, pra fazer o nosso salame de chocolate, é muito fácil. Primeiro, a gente vai precisar derreter 200 gramas de chocolate, 70% ou 85%, o que você tiver, em banho-maria. No caso aqui, eu já tenho as gotas de chocolate, mas você poderia também utilizar tablete de chocolate, sem problema algum. E juntamente com o chocolate, a gente vai adicionar 60 gramas de manteiga mais óleo de coco. Então, pode ser 30 gramas de manteiga, 30 gramas de óleo de coco, ou só manteiga, ou só óleo de coco. Enfim, o que você tiver à disposição. No caso aqui, eu tô utilizando meio a meio. Aí a gente vai misturar bem, até ter uma mistura homogênea. Depois, se tiver uma mistura homogênea, tudo bem derretido, a gente vai tirar do banho-maria, e vamos misturar os outros ingredientes. Só uma dica pro pessoal, essas gotas de chocolate que eu tô usando, chocolate 70%, geralmente saem mais baratas do que comprar o tablete de chocolate. Essas gotas aqui, 100 gramas, custam cerca de 10 reais, lá na loja da Tudo Low Carb. Sendo que o tablete, geralmente, se acha nos mercados por cerca de 16 a 20 reais. Então, se vocês quiserem achar com esse preço mais barato, a gente tem um link aqui na descrição da loja da Tudo Low Carb. E lá você vai encontrar essas gotas de chocolate por cerca de 10 reais, 100 gramas. Então, já é um pouco mais barato a economia na hora de fazer essa receita maravilhosa. Uma outra dica, o pessoal que gosta de sobremesa também, aproveitando aqui enquanto termina de derreter essas gotas de chocolate, é que a gente tem umas receitas que a gente separou pra vocês, o link tá aqui na descrição. São várias receitas, nosso coletâneo de receitas de sobremesas Low Carb. E lá você vai encontrar diversas receitas maravilhosas de sobremesa. E se você tá gostando dessa daqui, com certeza lá você vai achar outras receitas ainda mais fáceis do que essa pra fazer pra sua família. Ó, vamos lá, tá quase derretida. É bem importante, fique tudo bem derretida, senão não vai misturar direito os próximos ingredientes. Pronto, agora parece que tá tudo bem derretida. Então a gente pode tirar do banho-maria, eu vou desligar o fogo aqui, e a gente vai adicionar os outros ingredientes e misturar bem. Agora os outros ingredientes que a gente tem que adicionar são 5 gemas de ovos, aqui eu já bati as gemas, tá certo? Então aqui tem 5 gemas. Vou misturar até ter uma mistura homogênea, antes que a gema cozinhe. Bom, depois de ter uma mistura homogênea, vamos adicionar os próximos ingredientes, pode adicionar todos de uma vez, já. Que são 25 gramas de farinhas de amêndoas, eu não sei se pode substituir por outro tipo de farinha Low Carb, acredito que a de amêndoas seja a mais recomendada mesmo. E também vamos colocar 25 gramas de xilitol. O adoçante é opcional e a gosto, você poderia utilizar mais ou menos, vai da sua vontade. Vamos misturar até ter uma mistura homogênea novamente. Agora vai começar a formar a massa do nosso salame, né? Se você achar que está endurecendo muito a sua massa, que estiver difícil de misturar, você pode levar mais um pouquinho em banho-maria. Porque o objetivo, claro, é ter uma mistura 100% homogênea aqui. E o último ingrediente da nossa receita, que é característico do salame de chocolate, são as oleaginosas. Oleaginosas. Aqui eu tenho 150 gramas de oleaginosas, você pode usar as oleaginosas que você tiver à disposição. Pode ser castanha do Pará, castanha de caju, macadamias, amêndoas e nozes. No caso aqui eu estou utilizando um mix de amêndoas, nozes e macadamias, tá certo? Você pode utilizar o que você preferir, o que você tiver à disposição. Geralmente o salame de chocolate é feito com nozes mesmo, né? Acho que o mais característico são as nozes ou as amêndoas. Mas eu gosto bastante de macadami, eu tinha aqui. Então eu resolvi utilizar um pouco para inovar também. Aí mistura bem, novamente. E depois que tiver uma mistura homogênea, vem o próximo passo, que é justamente deixar ele em formato de salame. Então para fazer esse último passo, você vai precisar deixar a pia bem seca. Vamos abrir sobre a pia uma folha de papel manteiga, ou poderia ser aquele magipaque também. O importante é você forrar, porque você vai depois utilizar isso para enrolar o salame de chocolate, para ele ficar com o formato de salame. A gente vai jogar a massa em cima do papel, aí você vai pressionar ela. Vamos deixar ela amassada em primeiro lugar, depois vamos enrolar. É importante você apertar bem, para ele ficar bem compacto. Se você não apertar, pode ser que fique com muito ar dentro, principalmente ao redor das oleaginosas, como dá para perceber aqui, tá vendo? E o verdadeiro pulo do gato vem no final. Você vai enrolar as pontas do papel, como se você estivesse enrolando uma bala. E vamos prender com pregador. Pode ser o pregador de roupa mesmo, que é para ele não perder o formato. E a gente vai levar ele na geladeira, dessa forma, tá vendo? Enrolado como se fosse uma bala. Por cerca de uma hora, ou você pode levar no freezer para apressar o processo. E aí eu já volto para a gente cortar e dar o toque final no nosso salame, certo? Agora que você já viu como se faz essa maravilha da culinária portuguesa, eu vou experimentar. Nossa, para quem gosta de chocolate, ou para quem gosta de oleaginosa, ou para quem gosta de Portugal, essa receita é um prato cheio, porque, nossa, ficou muito bom. Bom, ouso dizer que ficou melhor que o doce típico português, que é cheio de açúcar. Inclusive, vai muito bem com um cafezinho. Recomendo muito que você faça na sua casa, essa receita ficou deliciosa. E como eu falei durante o vídeo, você pode usar tanto óleo de coco quanto manteiga, você usa o que você tiver, desde que some 60 gramas. O chocolate pode ser 70% cacau, pode ser 85%, o que você tiver também. E no caso da farinha, eu não testei com outras farinhas, mas eu acredito que a de amêndoas seja realmente a mais adequada. Você pode tentar fazer com a farinha de coco, talvez fique gostoso, talvez tenha que ser um pouco menos do que 25 gramas, porque a farinha de coco é um pouco mais seca. Tá certo? Então essas são as dicas dessa receita. Já falei para você que para comprar chocolate 70% cacau em gotas, sai mais barato se você encontrar. E se você não encontrar um lugar que vende, é a TudoLowCarb, tem o link aqui na descrição. Utilizando o cupom SLTANQUINHO você ganha 10% de desconto, tá certo? Então era isso, o vídeo de hoje era esse. Aqui na descrição também tem um link com outras receitas, tem um e-book grátis de receitas para vocês baixarem, receitas de sobremesa. E também tem o link do kit completo do Sr. Tanquinho com todos os nossos livros de receita. Aí você pode baixar o grátis, ver se você gosta. E aí se você gostar, você pode comprar o material completo que tem muito mais receitas. Aqui do lado eu deixo um outro vídeo que o Guilherme gravou para vocês, com muita informação boa. E também tem o Tanquinho ali no canto da tela para você se inscrever no canal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!